E minhas amigas do canal, tudo bem? Tô aqui mais uma vez, Felipe Gabriel Aventuras Olha aí meus amigos, o que a gente conseguiu pegar hoje Eu fui um amigo meu lá no Rio Pirapitinga A gente conseguiu pegar esse aqui na tarrafa, olha meus amigos Olha aí pra vocês verem, meus queridos amigos Esse aqui é lá do Rio Pirapitinga Aí não deu pra filmar meus amigos, pra mostrar pra vocês né Porque o celular descarregou né Aí tá aqui a tarrafa nossa aqui ó Chegamos agorinha Aí esse aqui é os peixinhos pra gente tá fazendo um flip aí Pra tá mostrando pra cada um de vocês, olha meus amigos Isso aqui é comemoração a cada um de vocês Olha que peixe bonito aí, olha meus amigos A gente pegou eu e o amigo meu né, a gente dividiu né A gente foi em três né, porque ele tem carro né A gente foi em três pessoas A gente pegou e a gente dividiu né Eu fiquei com esses quatro peixes aqui Aí meus amigos, na próxima quando a gente ir Aí eu vou deixar o telefone bem carregadinho né Pra tá filmando, tá mostrando pra cada um de vocês viu Aí já tem o peixinho da gente tá fazendo frito aí Pra tá mostrando pra vocês, tá bom meus amigos E eu agradeço mais uma vez pelo apoio, pelo carinho de cada um de vocês aí Os nossos amigos do canal E queria pedir né, que vocês nunca desistam da gente, tá bom meus amigos Porque juntos nós somos mais fortes viu E é isso aí meus amigos, é só um videozinho só pra mostrar pra vocês aí O resultado da pescaria que nós tivemos hoje né Esse aqui é do rio Pirapitinga meus amigos É um riozão que tem aqui É um pouco longe daqui onde eu moro né Fica uns cento e pouco quilômetros daqui Aí pra ir só de carro né Aí eu fui mais os amigos meus A gente pegou essas maravilhas aqui meus amigos Pra gente tá fazendo frito aí Pra tá mostrando pra cada um de vocês, tá bom Aí quero pedir também cada um de vocês aí meus amigos Que não são inscritos no canal ainda Que vocês possam tá se inscrevendo Deixando um joinha aí pra Tá ajudando o canal da gente, tá bom meus amigos E compartilhando aí também Para que outras pessoas possam tá Tá vendo o conteúdo da gente viu E é isso aí meus amigos Aí eu vou Tá limpando ele, tirando as escamas Limpando eles Bem limpinho né E tá ajeitando aí pra gente tá fazendo um frito bacana aí Pra tá mostrando pra cada um de vocês meus amigos Eu quero agradecer muito O apoio e o carinho de cada um de vocês aí meus amigos E a gente já estamos com Com 500 e pouquinhos inscritos já né 517 E com fé em Deus E o apoio e o carinho de cada um de vocês A gente vai Vamos conseguir chegar nos mil inscritos logo logo né E aí a gente vai tá fazendo um churrasco aí Em comemoração a cada um de vocês Tá bom meus amigos Muito obrigado aí pelo carinho Pelo apoio de cada um de vocês Eu agradeço a cada um de vocês aí que estão no nosso canal Que tão ajudando a gente aí Incentivando a gente Tá bom meus amigos E com fé em Deus vai dar tudo certo A gente vamos chegar lá viu E é isso aí meus amigos Aí tá A Laurinha aí ó A Laurinha tá radeando uns peixes ali Aí tá o Bob Meu amigão Bob né A Sofia aí meus amigos Olha a Laurinha aí E olha o tempo aí no Goiás aí Como é que tá aí meus amigos Ó Um tempinho bacana E é isso aí meus amigos Olha que maravilha aí Que a gente conseguiu pegar ó Tá no Rio Pirapitinga Aqui no Goiás Aqui meus amigos Então é isso aí meus amigos É só um vídeo Pra tá mostrando aí o resultado Da uma pescaria que a gente teve né E Agradeço mais uma vez Pelo carinho Pelo apoio de cada um de vocês E queria dizer também Que em breve a gente vai tá Fazendo uma live aí né E Convidando cada um de vocês E a tá participando da live da gente Tá bom meus amigos E é isso aí Esse é o nosso canal né Felipe Gabriel Aventuras E pra ficar melhor Só falta você Fui